Hora do WhatsApp 99111443, o telespectador que tá em casa. Lá amanhã, normalmente eu peço foto do que a pessoa tá comendo, mas hoje, Jarão, se o senhor me autoriza aqui... Tá me ouvindo, hein, Jarão? Não. Hoje, se você me autoriza, você equipe a edição, eu sempre peço foto aqui ao telespectador. Se vocês me autorizam, eu não quero pedir foto, porque hoje o que vai vir é foto negócio de churrasco, que melhor a gente evitar, né, Jarão? Sim, isso. Sem fotos hoje, por gentileza, somente... Aí, tipo assim, se tiver convite, aí pode mandar foto com convite. Sem convite e nada de foto. Enche o telão! Boa tarde, Nico! Sou Ivanildo! E quinta foi aniversário dos meus amigos Diego e Diogo. Será que são dupla? São gêmeos, olha lá, ó. Manda um abraço pra eles aí, um feliz aniversário. Um abraço também pra esse telejornal. Nota! Meu, que Deus abençoe grandemente. Valeu, Ivanildo! Um abraço pro Diego e pro Diogo. Já pensou se você tivesse um irmão gêmeo, Lamonier? Cruz, credo! Ia chamar o quê? Lamonier. Lamonier e Lamonier. Ah, pelo amor de Deus. Próxima! Olha lá, começou. Oi, Nico! Aqui é o Zé Matos, através deste programa de grande audiência e curtido por todos nós, Teflotone. Rapaz, impressionante a audiência do Balanjeral no Teflotone. É uma coisa assim, a Record, a Record Cabeça de Rede São Paulo, tem que vir fazer um estudo sobre isso. Eu acho que é a cidade onde o Balanjeral no Brasil tem audiência 100% até o Teflotone. É impressionante! É impressionante! Mas é impressionante! Alô, Record São Paulo! Vem olhar isso aí. Mas não precisa me entrevistar não, que eu não quero aparecer pro Brasil, pro mundo não. Só pra nossa região. Gostaria que desse um abraço nas minhas netas. Duda e Eloá. Ah, só tem uma delas aqui, ué. Hã? Cadê a outra? Vai ficar com ciúme, ó. Ah, a outra tirou a foto. É verdade, é verdade. Próxima! Oi, Nico! Está tudo bem com você e sua equipe? Está tudo ótimo. Deixa eu ver com a equipe. Está tudo ok aí, câmbio? Tá, o Gabigol já sinalizou lá. Sou Maria de Fátima do Mãe de Deus. Mãe de Deus! É lá onde mora o Lei, que está sem dinheiro pra comprar o cachorro, a salsicha, pra fazer o cachorro quente pra nós. E prometeu nos servir uma maçã de peito lá no Guado Galego, no Santo Antônio, nas Custas do Galego. Esse é o Lei. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pro Moisés Estevam, que Deus abençoe ele grandemente. Ele mora nos Estados Unidos. Meu neto abençoado por Deus. Vocês são excelentes. Apresentador. Nota! Fala, Lamonier! Meu, falou, tá falado. Ó, rapaz. E ele tirou uma foto bacana. Daquele jeito, eu tenho coragem de ficar num paraglider. Aí sim, no chão, olha lá, pé no chão. Voando eu não tenho ainda não. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô jóia, graças a Deus. Eu me chamo Delson Vitorino, aproveitando a hora do almoço pra assistir seu programa. Nota mil! Abraço! Deus abençoe sempre você e sua equipe. Delson Vitorino. Olha o estilo que ele tá na foto lá, Lamonier. Ele pode apresentar o balão geral, não pode? Esse aqui não! Você vai apresentar outro. Lá no Rio Grande do Sul. Onde você quiser? Esse aqui não! Próxima! Olha lá, começou. Eu falei, rapaz. Olha lá, começou. Isso é o filé de tilápia, Lamonier? É um tilápia, não é, Jairão? Jairão conhece de longe. É, porque ele viu o molho aqui. É, é, é. É, é. Hoje não tem cantina, hein, não, é? Alô, feriado! Oi, Nico. Boa tarde. Você realmente é nota mil. Obrigado! Manda um beijo pra minha filhotinha. Olha ela aí, ó. Isabela Santiago, que está fazendo nove aninhos hoje. Somos do Bairro de Lourdes. Abraço! Parabéns pra ela, que ganhou esse jantar ontem, ó. Tilápia e uma fritas. Eita, nós! E por que que põe alface aqui, Jairão? Nota, se vir tilápia. Você tem alguma informação do Google aí? Hã? Pra ficar bonito? É porque toda vez a pessoa termina de comer tilápia, o garçom vem recolher, leva as alfaces tudo de novo. Hã? Atenção você que serve. Não precisa colocar alface. Nenhum de nós comemos. Hã? É, isso não se serve. Próxima! Olá, Nico. Sou eu de novo. Ué, pode vir toda hora. Rayane do Veracruz, mãe dessas crianças maravilhosas. Você é o melhor apresentador jornalístico. Quê? Melhor apresentador jornalístico, ó. Bonitão, mas... Ela falou. Eu sou mesmo. Olha lá. Este programa sem você não tem graça. É verdade. Não tem mesmo, não. E você vivia rindo aqui quando eu não estava, né? Você, Jairão. Hã? Articulando com o Saulo. Eu vi no corredor aí, ó. É. Alô, Saulinho. Tamo junto, Saulinho. Este programa sem você não tem graça. Mas com o Saulo fica bom também. Quero parabenizar também a equipe do Balanço Geral. Vocês todos são mil. Falando nisso, Jairão. Que dia que eu posso sair pro Saulo apresentar de novo, hein? Vamos agendar. O Jairão... 2023 você volta, Saulinho. Se Deus quiser... E se eu quiser sair pra passar o Natal e o Ano Novo fora? Porque eu tô pra ir pra Europa. Eu tô pra ir pra Europa aí, ó. É. Aí, Saulo. Se você for me substituir aqui no Natal e o Ano Novo, você pode ter certeza. Que a leitor assada é por minha conta. Vai sair do meu bolso. Hã? Não, isso é bubiça. Retiro isso, Saulo. Hã? Não, vai ganhar aquele gulão lá. Aquele gulão de... Que trem que come no pacote lá. Tá bom, que ele é baratinho.